Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja indireto, guias ou apenas gameplay. Se é algo que te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Eu agradeço imenso. Hoje temos Immortal Royals Vampire Wars. É um jogo de estratégia onde temos que fazer uma boa gestão do nosso batalhão. É um jogo de combate por turnos, com cartas envolvidas. Tudo se passa num ambiente vampírico que está mergulhado completamente no caos. Horrores, lendas, universo gótico é um jogo muito fixe. Algumas características do jogo. A história está dividida em 12 missões, que se desenrolam na perspectiva de 4 lords muito poderosos, muito poderosos vampiros. A linhagem é muito importante. Cada clã tem as suas próprias unidades, poderes, personagens e mecânicas únicas do mesmo. Podemos usar poderes vampíricos, mas para isso temos que os obter através de cartas. Cartas que podemos apanhar no percurso do mapa ou através do combate contra as outras unidades. A estratégia e tática neste jogo é muito importante, por isso levem o seu tempo a procorrer o mapa e a obter novas unidades e tecnologias que vos facilitem nas batalhas que são iminentes. E é isto pessoal, espero que gostem e vejo-vos no próximo vídeo. E é isto pessoal, espero que gostem e vejo-vos no próximo vídeo. E é isto pessoal, espero que gostem e vejo-vos no próximo vídeo. E é isto pessoal, espero que gostem e vejo-vos no próximo vídeo. Mas estamos chegando a descobrir. Conte-me o que você viu, Minion. Conte-me o que os agressores são raiders humanas. Eles colocaram nossa cidade para a torcida. Nós precisamos de cair-vos rapidamente antes de ganhar um footholdo. Eu vou reunir nossos knights e preparar para... Por que não deixe-vos me lidar com isso? Eu posso ir para a torcida com os Thinbloods, dará-los uma chance de arruinar suas fãs. Esses fanáticos gostariam de cair mais do que os villages. Você se preocupa muito, meu amor. E aí... 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 A group of rebellious humans. It's time to feed, my kindred. Leave no mortal alive. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... o Dracul Be quick about it Blood of the dragon We serve the Dracul They shall fall The blood gives us strength The Dracul shall rule over all The foolishness of these mortal rebels knows no boundaries Taking up arms against their masters While it is a savage, it has to go to the plunge homes It's not a strong But not as strong It is a strong To beuel In the middle In the middle To beuel To beuel To beuel To beuel To beuel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O sangue nos dá força! O sangue nos dá força! Nós servimos o Dracul! O sangue nos dá força! 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 Sim, meu senhor! Sim, meu senhor! O sangue nos dá força! 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 Ô bat Cão us lại de uma pausa! Isso! O sangue na tua parte de... Tchau. 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 Tchau.